Salve rapaziada aqui é o Hazuki com o Deus do Atari e o jogo Lego Marvel Super Heroes trazendo hoje para você os colecionáveis de protocolo festa a fase bônus que você vai ter que ver aqui no modo jogo livre para pegar todos os negócios aqui todos os negócios vamos ver vamos ver vamos e nessa fase a gente vai ter um personagem extra um Stanley em perigo e também um bloco vermelho de multiplicador vezes 10 beleza primeiramente a gente vai salvar o Stanley quebrando essa barra de ferro com o personagem que interage aí com blocos dourados do lado aqui do lado aqui a gente vai ter alguns balõezinhos a gente tem que quebrar três conjuntos de balões sendo que o primeiro tá aqui vou esperar o que falar alguma coisa aí mas atrás dele a gente já vê o segundo conjunto de balões ali que a gente tem que estourar aqui pronto e o último aqui no cantinho quando você fizer os três fica liberado aí o homem de ferro destruidor de corações vamos ver se dá para acessar ele aqui já ele fica aqui ó tá bloqueado eu vou mostrar no final do vídeo para você então assiste até o fim tá bom bom já pegamos o Stanley em perigo deixa eu limpar essas caixas aqui que é isso né gente a gente vai precisar de um personagem que consiga quebrar aqui esse objeto dourado no caso eu vou usar o próprio homem de ferro e a gente vai precisar de um personagem que é tem a telecinese no caso eu vou usar o Galatos mas pode usar a Jean Grey também que funciona a gente vai usar aqui a telecinese para quebrar essa pinhata pinhata gostou da minha da minha pronúncia quebrou ali já tem acesso ao nosso querido bloco vermelho do deadpool que dá a trapacinha de multiplicar os as moedas por 10 o deadpool fica falando ao mesmo tempo que eu e aí é uma complicação viu não consigo bom pegou todos os colecionáveis eu fico meio doido aqui é pegou todos os colecionáveis volto para Nova York mas não esquece de salvar e sair você já vai ter aí acesso aos colecionáveis que você queria beleza vamos ver aqui a contagem e conseguimos ali o homem de ferro destruidor de corações uma armadura bem legal essa é diferente meia de LED assim com os negócios azuis peguei aqui o obstinado e o bloco do deadpool e o nosso Stanley Zão em perigo se você quiser desbloquear o Stanley em perigo vai precisar ter aí todos os Stanley beleza tá vamos ver agora aqui o nosso bloco de ouro e o nosso personagem desbloqueado e vamos acessar aqui o menu e entre os homens de ferro diversos vai ter um aqui 150 mil já passou ali ó é o homem de ferro destruidor de corações E aí o design dele é bem diferente do o homem de ferro normal vou por aqui o regular para a gente ver o Mark 6 e esta bem fora que o Mark 6 o Mark 6 e o Mark 7 não tem o raio do raio laser de calor e esse aqui tem né e esse é mais tecnológico tecnológico beleza agora vamos lá no quartinho Deadpool e ver se multiplicador aí que a gente precisa comprar beleza eu não vou conseguir comprar porque eu não tenho dinheiro aqui triste e pronto já consegui o dinheiro que eu precisava e voltei aqui 5 milhões vai custar o Red Brick vezes 10 tem que vir aqui no quartinho Deadpool fazendo esse caminho aqui acessar essa televisão do meio que vai mostrar todos os blocos que a gente tem disponíveis esse aqui eu não comprei não comprei ainda desbloqueio não comprei vezes 10 custa 5 milhões e aí é agora sim agora acabou o problema de dinheiro vou vir aqui em extras e ativá-lo né ó vamos aqui vezes 10 ligado a partir de agora cada peça que a gente pegar vale por 10 e aí fica muito rápido de ganhar dinheiro deixa eu dar uma banda por aqui e pegando as moedas mas aqui vai ser muito pouco deixa eu ir lá na no lugar que dá bastante dinheiro peraí tá o meu objetivo vai ser conseguir 3 milhões para comprar o vezes 6 ali que eu não tenho então vou ativar aqui os meus multiplicadores que eu tenho é no caso já tá né o vezes 2 vezes 4 vezes 10 e vamos ver quanto tempo demora para a gente ganhar 3 milhões e já tava com 100 mil agora já tô com 1 milhão de uma vez e esperar aqui passar 1 milhão 2 milhões e acho que já vai dar em prontinho 3 tiros ali a gente já conseguiu 3 milhões legal viu como é rápido esse multiplicador aí ajuda muito para a gente conseguir comprar tudo que tem no jogo bom então foram esses os colecionáveis aí da fase do protocolo de festa né se você quiser ver esse vídeo em modo história também tem aí na playlist e também tem um vídeo destacado falando só sobre o redbrick também se você quiser ver sobre os outros estágios ou qualquer coisa aí sobre lego marvel super heros você tem no primeiro link da descrição a playlist com guia mais completo de todo youtube velho é sério mesmo eu faço com bastante carinho para ficar fácil para você conseguir solucionar as coisas aí no seu jogo lego no desde o atari que é o maior canal de jogos lego do mundo aí em quantidade de conteúdo e feito com muito carinho para você tá bom até a próxima e fique com a paz de jová olha que final bom esse final foi bom em parabéns